Música Essa é a minha quarta greve de fome, a primeira foi em 1997, logo depois teve uma bem curta que logo terminou assim e depois a última foi em dezembro agora do ano passado aqui no Congresso Nacional que tinha como pauta a reforma, a retirada da reforma da Previdência da pauta do Congresso então agora nós estamos com essa outra aqui então eu me permito para fazer parte desta história de estar acompanhando isso, estar aqui com eles até pela experiência acumulada das outras greves então a gente hoje tem tido uma expertise maior para poder lidar com essa situação que é uma situação grave, todos eles já não tem mais substrato no tubo digestivo, no aparelho digestivo então aí a flora intestinal, os ácidos, os sucos digestivos não tendo mais substrato para digerir eles começam a atacar também as paredes como médico, eu concordar que as pessoas fiquem tantos dias, o Freiser já fez 23 dias de greve de fome tantos dias sem ingesta de alimento nenhum é água e sal mineral, sódio, potássio, os eletrólitos para segurar o líquido no corporal e impedir que eles desidratem e no resto nenhuma nutrição, começam a digerir a camada adiposa, as gorduras depois disso a própria massa muscular então como médico é difícil para concordar com essa situação a gente fica com medo, como médico pode ser inclusive contra um atentado contra a sua própria vida é um risco que as pessoas se auto impõem em prol de pessoas que precisam ter comida no seu prato então como cidadão, que daí vem a questão paradoxal como cidadão eu não tenho como não dar apoio e aí por isso a proteção eu acho que eu como médico, assim como eu me considero dentro da questão da agricultura da agricultura familiar, eu também me considero um ser que tem que sensibilizar e pautar o Congresso Nacional o Poder Executivo, o Poder Judiciário porque a gente está todos os dias atendendo gente da população então a gente está dentro desse processo, todos nós temos alguma ligação com alguma forma com a responsabilidade que a gente tem, uma vida com a qualidade de vida das pessoas prescrever para o cidadão brasileiro, para todos, em vez de amoxicilina de 8 em 8 horas por 7 dias, um prato de feijão e arroz, 3 vezes por dia, sempre na mesa das famílias hoje, The Obrigado.